Olá pessoal seja bem-vindo você está aqui no canal céu e hoje que eu vou falar para vocês mais compras que eu fiz no aplicativo da shopping tá mas antes essa você encarecidamente que você se inscreva no canal e deixe o seu like porque aqui faz total diferença sua inscrição tá gente por favor me ajuda com sua inscrição tá bom gente bom vamos lá bom chegou mais um pedido também lacradinho a gente vai abrir para saber se veio com algum defeito ou não tá se vê com alguma varia ou não quebrar algum arranhado um quebrado então vamos lá acabou de chegar para mim então eu vou abrir aqui agora esse aqui foi um copo que eu pedi um copo que eu pedi e aí e aí e aí e aí e aí enfim para quem me conhece sabe que eu sou fã dessa série né eu assisto muito tempo já assisti diversas vezes vou falar dessa série aqui no canal tá gente aqui um copo que foi muito barato foi 12 reais que eu paguei tá aqui tá dando as boas-vindas aqui tá e o copo é esse aqui ó o friend uma série americana fez muito sucesso nos anos 90 e até hoje faz um tremendo sucesso né e aqui tem o nome dos personagens né bem legal né bom os personagens prediletos que eu gosto aqui é a rachel e o joy né gosto bastante também do ross mas bem bacana gostei um copo compra o que promete a mesma coisa do do site lá e que vem a tampinha tá tá guardando é como se fosse aqueles copos de café a gente tá guardando é bem legal tá gente ó muito bacana é show de bola e eu gostei tá vamos ver o próximo item aqui que eu comprei que chegou tá bom também tá bem lacradinho eu não me lembro que é porque eu vou comprando tanta coisa que às vezes eu realmente esqueço mesmo eu comprei um outro veio um diferenciado aqui bom é bom esse também eu ia comprar só que me mandaram errado deixa eu ver primeiro se me mandar errado gente porque eu tô falando que às vezes nem mandaram né é aqueles iluminador tá pra tá clareando pra tá fazendo os vídeos acho bem legal viu deixa eu ver aqui aqui vem um tripézinho um tripé de boa qualidade né aparentemente não sei bacana aqui ele mexe deixa eu colocar aqui de lado mostrar pra vocês aqui ó ele é fixo tá fixo não é mexe aqui se você apertar aqui ó botão aqui ele vai mexendo se você solta ele fica fixo né fica mais difícil de se mover e aqui pra você tá engatando é um tripé de mesa né bom deixa eu ver aqui eu acho que mandaram errado mandou errado eu comprei um que encaixa no telefone olha a fotinha aí é desse modelo que eu comprei e eles me mandaram um outro modelo provavelmente não tinha em estoque né e eles me mandaram o que tinha lá né veio esse engate aqui que na minha opinião é até melhor do que tem muitos aí que ele encaixa aqui tá veio essa pecinha também né encaixa aqui embaixo acredito eu tá vendo encaixa no tripé né tanto assim tanto assim ou assim assim beleza agora vamos ver isso aqui agora é um fecho de luz né tá com uma coisinha aqui se está dando pra vocês verem parece que é um né um parece que forçou e aqui temos um cabo e a gente vai testar ele pra saber se realmente esse aqui é bom ou não tá apesar que não foi esse modelo que eu comprei mas se veio esse modelo aqui foi ótimo porque paguei 7 6,99 veio um desse aqui acho que estou saindo louco né o cabo é até um pouquinho grande como vocês observam aí tá tá e ele é USB vou tá ligando no computador aqui pra tá pegando a carga do computador né e aqui ó ele encaixa na parte aqui onde fica o o a parte do tripé tá 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 vendo tá coloquei aqui só pra vocês entenderem que é onde coloca ali o tripé o telefone mas vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se tá funcionando aqui nele aqui ó tem uns botões em alto relevo tá vendo tem um botão de ligar e desligar mais e menos e sincronizar bom a gente vai descobrir junto agora bom vamos lá eu encaixei ele aqui no notebook e apareceu a luzinha aqui de LED né como se ele estivesse realmente ligado bom peguei o tripé aqui pra gente fazer sua simulação aqui pra encaixar aqui direitinho aqui Mas tem que falar aqui pra vocês entender mais ou menos como que vai funcionar ela é né vou to you neuralmente began atras para dar um ângulo de visão bom. E agora a gente vai pressionar aqui para a gente ver se vai funcionar ou não, tá? Bom, deixa eu apertar o de ligar aqui. Ó. É forte, tá? Não está dando para vocês observarem, mas é forte. Tem que ter o mais. Ele vai aumentando a força e diminuindo, né? E sincronizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar apagando a luz agora para a gente observar como que vai ficar. Se vai ficar, né, forte ou não, tá? Vamos apagar? Ok. Luz apagada. Deixa eu fechar a tela do notebook para ficar uma coisa mais... Mais certinho assim. Ok. Estamos aqui agora totalmente apagado. Eu vou estar desligando. A gente observa que ficou um breu, né? Ficou bem escuro. Vou ligar. Bom, esse aqui está sincronizado, tá, gente? Vamos, né, vamos aumentar. Ó. Só tem que encontrar a posição melhor, né, gente? Então, vocês observam aí, né? Dependendo do fecho de luz aonde for pegar, ele vai pegar direitinho, né? Olha para você ver. Está vendo aí? Então, assim... Eu acho que valeu muito a pena, tá? Eu acho que... Uma coisa muito bacana que chegou. E um detalhe muito legal aqui, que eu percebi aqui, gente... Quase que passa despercebido aqui para vocês aqui. É o seguinte, porque tem a parte aqui de sincronizar. A parte de sincronizar, quando você clica, fica uma luz amarelada, tá? Não está dando para vocês verem aí, mas fica uma luz mais amarela. Que significa o quente, né? E, quando você sincroniza, também fica o branco. Aí fica um tom mais escuro, um tom mais claro e um tom amarelado. Está vendo? Ó. Um tom mais branco. Um tom mais escuro, né? Que tem uma tonalidade, assim, diferenciada. E um tom amarelado. Achei sensacional. E é isso, tá, gente? O vídeo aí é esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu acender a luz aqui, vai ficar melhor, né, gente? Espera aí. Aí. Deixa eu acender a outra. Agora está melhor, né? Bom. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal, gente. Me ajuda. Vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Tá? Eu conto com a sua inscrição. Tá bom? Vou ficando por aqui. E a gente se vê nesse mesmo canal em outro vídeo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.